Olá meu povo, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e como prometido, eu trago-vos Vlogs de São Lisboa e é isso, estamos em muitas cidades e vamos sair em Santa Polónia, é isso. E vamos ver como é que isto corre, porque eu passei a bala dentro de toda e a Mariana, Oi fofa, diga olá. E se nós ficássemos aqui também? Aqui neste conjuntinho e dizíamos às pessoas que elas podiam ir para mim. Mas eu tinha que vir aqui, que é para eu não virar o barco. Olá fofa, são uma coisa permitida da noite. Uhuu, o meu irmão foi um teógen, ok, ninguém precisava de seu irmão, corta. Uma pergunta, o que é que a menina tem contra mim que ignorou a minha mensagem? Ah, explique-se. Sinceramente, eu vou explicar. Usar as palavras de alguém deve-me ignorar agora. Primeiro, eu tinha acabado agora. Segundo, eu já estava atrasada e estava a panigar. Eu já tinha ligado duas vezes. Terceiro, eu esqueci-me que tinha mensagens grátis a partir de agora, pronto. Ah, ok, 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 ok. É só amanhã. Não sei, mas eu fui bem-me a ter no faro. Eu tinha lá a net de 5 gigas, porque a Vodafone deu uma permissão. Obrigada, ok. Podia escutar isto do vídeo, pronto. E eu pensei, afinal tenho mensagens grátis. Obrigada Vodafone. Depois ela mandou mensagem e eu responderei a ela, pronto. E novamente, bem, não deu para filmar nada até agora porque viemos a correr, por isso que eu estou transpirada. E chegámos ao apartamento hotel. E vamos fazer um tour, mais ou menos. Tem aqui a zona da cozinha. A mesa, tem aqui um sofá. Três camas. Barandas ali. E depois temos aqui um quarto. Sozinha. Para quem quiser ficar sozinha, armários. E a casa de banho já vos mostro que a Mariana está a usar a casa de banho. E o senhorzinho que nos recebeu era asiático. Cheio? É na Filipina? Não sei, não faço ideia. O que é isso? É na Filipina? É na Filipina? É na Filipina? É na Filipina? Mostrar que as vêm no estante. A luz, é esta que foi? É isso. Uma pia. Banheira. E depois. E agora é assim. Vamos fechar a ele. E já volto a ir para cá. Não. Veja o que eu acho que não é. Fala. Fala. Olha o que está acontecendo. Está com a saúde. Meu, meu. É com ele. Estou a assar. Aqui, olha só. Ai não. Ai não. Ai não. Ai não. Ai não. Estou a assar e testas também. Estás com vergonha. Estás com vergonha. que teres dito que ias para o Hostel ver a Yauro. E eu defendo-te. Ai, eu fui enviando as pessoas. Olha, os subs viram? Não, rebobinem por favor. Não, isso é o que tu queres. É que eles vão ver o vídeo tranquilamente. Eu disse que ia ver. Eu não disse que ia ver. Eu não disse que ia ver. Renata, alguém prometeu que eu ia ver o vídeo do Manap com a gaja. Pó, tu é que não sei ver vídeos do Manap? Não entenda. Laya. Hoje nós procuramos. Tu é que és a região da Lhopa. Estão-nos a chamar no meu canal. Obviamente, onde é que queres me chamar? Pôs tu achou o link na descrição. Olha, até a gente coloca. Nós somos 200. Eu acho que a organização está muito má. Quanto tempo é que achas que mora a organização? O que é que tens a dizer, filha? Está muito má organização. Revolta-te. Eu não sei daquilo ideia que é a filha original. A Renata tem que ver o ensaio porque ela ganhou entrada para ver o ensaio e ninguém lhe explica. A câmera apareceu, a Andréia desapareceu. É uma falsa ela. Tem uma pessoa a guardar um fone em casa para um dia e ele faz uma coisa destas. Ah, já tenho o meu fone. Pode-se uma outra. Pode-se uma outra. Sim, pode-se uma outra. Pode-se uma outra. Mariana, queres contar um bocadinho? O quê? Não sei lá. Contará-me a cena. Do que coelhas a organização. De onde coelhas? Pode-me dar um bocadinho. Vamos dar um bocadinho. Tu sabe? Se quiserem a rubrica explicar a situação. É que o senhorzinho da entrada, que é esse mesmo aqui, para... Sim, mostra-te lá a gente. Se está possível. Perguntou-se a ver o meu irmão de criança. E eu também não neguei. Só morri para ele. Vamos chorar. Porquê que eu queria chorar? Que felicidade ser reconhecida ao nosso futuro. Obviamente. Mas apareceu polícia também. Eu sei que você ia estar estranho. É muito estranho. Pera, aquela está sempre a ver se vai ir arrumar. Deve estar a achar só que teve ganhada por uma vez. Por uma grande ideia. Se calhar também ganha e não sei. Porque nem foi melhor por uma vez. É verdade. Eu disse que havia e-mail nenhum. Enfim. Pronto. É isso, pessoal. Hoje ele depois vai tentar se não falar. Eu. Se não for mais, eu quero calar. E... Quer alguma coisa que me diga? Não, a minha mãe precisa. É para que a mãe curadinha está fora. Oi tia. Oi tia. Está fora? Oi tia. Qual é algo? Não me contentar. Não me contentar. Uma frutaria. Não me satisfaz. Não me satisfaz. É como as gajas que não te satisfaz. Toma-lá o que mais bateria. Mas aí estás a falar. O que tu dissesse ao bocado. O quê? O que é que inventas? Às vezes. Toma-lá mais bateria. Quem é? Olha, mas não é por alguma razão que eu não estou a usar. Então guarda-lá para lá abaixo da casa. Porque senão eu tomo uma eficácia de bateria. Depois vão entrar-me na casa. Ui, é melhor apontares no bloco. Ui sim. Porque se não... Está bem que tem sete por cento. Portanto está a filmar alguma coisa. Pois são cinco... Pois o meu está com a mesma bateria. São cinco e meia da tarde. Espera aí. Uma pessoa cheia de esperar. E aí? No, mas não tem sete por cento. Não, mas não tem sete por cento. Agora você está grato em um susto. Sim. 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 A CIDADE NO BRASIL